O rei chegou na balada Começou a dançar um pouco desesperado Começou foi a gritar Tu vai matar o véio, tu vai matar, matar papai Tu vai matar o véio, tu vai matar, matar papai Simona, briga, pose O véi chegou na balada com um perfume excelente Com um bicho de saudade e a bengala pra frente O véi chegou na balada com um perfume excelente Com um bicho de saudade e a bengala pra frente O véi pegou uma malvinha e começou a dançar O povo desesperado e começou, foi a gritar Tu vai matar o rei, tu vai mata, mata, papai Tu vai matar o rei 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 Esse porró é muito louco, louco, louco E a galera vem pra cá, vamos botar pra quebrar Esse porró é muito louco, louco, louco E a galera vem pra cá, vamos botar pra quebrar E vem dançar, vem mexer Esse porró é pra valer E vem dançar, vem mexer Esse porró é pra valer E vem dançar, vem mexer Esse porró é pra valer E vem dançar, vem mexer Até o dia amanhecer Esse porró é muito louco, louco, louco E a galera vem pra cá, vamos botar pra quebrar Esse porró é muito louco, louco, louco E a galera vem pra cá, vamos botar pra quebrar E vem dançar, vem mexer Esse porró é pra valer E vem dançar, vem mexer Esse porró é pra valer Esse porró é pra valer E vem dançar, vem mexer Até o dia amanhecer E vem dançar, vem mexer E vem dançar, vem dançar, vem via Abamba, batão não Pra descer Abamba, batão não Pra descer Abamba, batão não Né Pramoê Fique debaixo de mim Que eu vou por cima de você Fica debaixo de mim que eu vou por cima de você Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai Fou batando é pra moer Fou batando é pra moer Sigo, trilha com você Suconeiro fusoinho, pode não digo morro, aparaça Quando vai pra dentro é o dia pra lhe ar Os agumbá botando não pra descer Fou batando é pra moer Suconeiro fusoinho, pode não digo morro, aparaça Quando vai pra dentro é o dia pra lhe ar Pó batando não pra descer Fou batando é pra moer Fica debaixo de mim que eu vou por cima de você Vai moendo, vai moendo Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai Solta aí que eu quero ver, alô vaqueiro, pega o boi Solta aí que eu quero ver, vaqueiro ruim eu não sou, vaqueiro ruim eu não sou Eu sou vaqueiro pegador, a corteira vai se abrir, o louco do aviso Mas na boca do jiqui, o bar de esteira chegou, a poeira vai subir Alô vaqueiro, pega o boi Solta aí que eu quero ver, alô vaqueiro, pega o boi Solta aí que eu quero ver, vaqueiro ruim eu não sou, vaqueiro ruim eu não sou Eu sou vaqueiro pegador, a corteira vai se abrir, o louco do aviso Eu sou vaqueiro ruim eu não sou, 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 vaqueiro ruim eu Alô, ragueiro, pega o boi, solta aí que eu quero ver Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Uma lampada, eu vou moíno, vou botando, eu quero ver Vou moíno, vou moíno, quero ver você mexer Vou girando, vou girando, quero ver você descer Agora desce, bora e caixa, ô novinha, quero ver Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Uma lampada, eu vou moíno, vou botando, eu quero ver Vou girando, vou girando, quero ver você descer Vou moíno, vou moíno, quero ver você descer Agora desce, bora e caixa, ô novinha, quero ver Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Pozzi, pozzi, vem dançando, vem pra mim Pozzi, pozzi, tô ligado até o fim Isso é banda, triunfo rozeiro Vem curtir o som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que tá aí fora, chega aí, chega pra cá A festa começou, quero ver você dançar Vem curtir o som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que tá aí fora, chega aí, chega pra cá A festa começou, quero ver você dançar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver a galera delirar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver a galera delirar Vem curtir o som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que tá aí fora, chega aí, chega pra cá A festa começou, quero ver você dançar Vem curtir o som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que tá aí fora, chega aí, chega pra cá A festa começou, quero ver você dançar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver a galera delirar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver a galera delirar Essa música tem especialmente pra Sueli Que mora aqui fora do país Especialmente pra ela Fria Forrozeira O gingado é maneiro, é só balanceado Quero ver o topo molinho, quero ver o geral pirar E pra ficar legal, o estilo não deu trégua É bigode fininho, é cabelo na regra E tá fazendo fogo no porra, tá bem, não sei Eu tô bem e tá fixo, o parceiro do nego Nem tô solteiro, tô na moda Avisa que eu cheguei Vamos entrar, vamos na onda Se bora, nego, nego, nego Se bora, nego Vai especialmente pra minha esposa também Cristina, que tá me ouvindo O gingado é maneiro, é só balanceado Quero ver seu comolinho, quero ver geral pirar E pra ficar legal, o estilo não deu tégua É bigode fininho, é cabelo na régua E pra pisar no pó, o porra tá bem, não sei Você também tá pisando no passinho do negro Tô solteiro, tô na moda, avisa que eu cheguei Vamos entrar, vamos na onda, simbora negunei Negunei, negunei, negunei Negunei, negunei, negunei Simbora negunei Vieto Nasteca e Alberto Cruz na guitarra fazendo tudo ao vivo Me ligou pra me dizer, é melhor te esquecer Luluaná, luluaná Eu nasci pra te amar, eu não posso te deixar Vou me enganar, vou me enganar Me ligou pra me dizer, é melhor te esquecer Luluaná, luluaná, luluaná Eu nasci pra te amar, eu não posso te deixar Vou me enganar, vou me enganar Vou me enganar Me ligou pra me dizer, é melhor te esquecer Luluaná, luluaná, luluaná Eu nasci pra te amar, eu não posso te deixar Vou me enganar, vou me enganar Vou me enganar O amor que eu te dou por ti E eu sinto por ti O amor que eu sinto por ti E eu sinto por ti E eu sinto por ti O amor que eu sinto por ti E eu sinto por ti E eu sinto por ti Já é o final de semana Eu ligo meu celular Enchei o carro de mulher E saí pra passear Eu bebo isso, eu bebo pinga Tudo que vinha A cachaça fica boa Onde tem muita mulher Já é o final de semana Eu ligo meu celular Enchei o carro de mulher E saí pra passear Eu bebo isso, eu bebo pinga Tudo que vinha A cachaça fica boa Onde tem muita mulher Eu vou ligar meu paredão Não quero nem saber As gatinhas vindo doida Vão voltando pra descer Eu vou ligar meu paredão Não quero nem saber As gatinhas vindo doida Vão voltando pra descer Se você descer, descer, descer As gatinhas vindo doida Vão voltando pra descer Se você descer, descer, descer As gatinhas ficam boidas, vão botando pra descer Já é final de semana, eu desligo meu celular Enchei o carro de mulher e saí pra passear Eu bebo isca, eu bebo pinga O que vinha, cachaça pinga boa, onde tem muita mulher Já é final de semana, eu desligo meu celular Enchei o carro de mulher e saí pra passear Eu bebo isca, eu bebo pinga O que vinha, cachaça pinga boa, onde tem muita mulher Eu vou ligar meu paredão Quero nem saber, as gatinhas ficam boidas, vão botando pra descer Eu vou ligar meu paredão Quero nem saber, as gatinhas ficam boidas, vão botando pra descer Descer, descer, descer As gatinhas ficam boidas, vão botando pra descer Descer, descer, descer As gatinhas ficam boidas, vão botando pra descer Descer, descer, descer As gatinhas ficam doidas, vão botando pra descer Descer, 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 descer As gatinhas ficam doidas, vão botando pra descer Prostituto, vagabundo, não vale nada